MENINO GATU B.J. Masks são os B.J. Masks Os heróis de pijama são B.J. Masks! Duplinha Terrível Muito bem, minha vez! Uou, espere! Deixe nós, especialistas mais velhos, te darmos umas dicas, Greg! O segredo pra essa manobra é... Velocidade! 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 Acredite, eu já fiz isso um zilhão de vezes! Ah, não! O lance é conseguir pular bem alto! Ele disse velocidade e ela disse pular. Mas eu posso fazer isso do meu jeito! Lá vou eu! Não esqueça velocidade! Pula! Ei, tome cuidado! Tá bom, tá bom! Eu não sou mais um bebê! Bela manobra! Uhul! Consegui! Na primeira tentativa! Nada mal pra um carinha pequeno! É! Um dia eu vou saber todas as manobras legais e eu vou mostrar como se faz! Uhul! Oi, Cameron! Uou! Olha, família! Eu sou super ultra rápido! Por que ele está falando que nem um bebê? Oh, oh! Alguma coisa não está certa! Estão todos agindo como se fossem muito pequenos! Até o nosso professor! Aê! Eu estou no cavalinho! Cameron, quantos anos você tem? Hã? Assim, ó! Uau! Uau! Ele está agindo como um bebê de dois anos! Um bebê? Como que isso é possível? Vamos descobrir! Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade! E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o céu, tia! A Maya se torna... Corujita! Greg se torna... Lagartículo! Conor se torna... Menino gato! Os PJ Masks! Olhos de Coruja! O Romeo! Eu deveria saber! Alerta de intruso! Eu devo pará-los, mestre! Não! Vamos mostrar a eles o meu maior plano de todos! Uou! O que é aquela coisa? Contemplem a minha mais nova invenção! Eu a chamo de o Raio Bebê! Então é isso que está fazendo todo mundo agir como se fosse bebê! Exatamente! E assim que todos forem atingidos, brincaremos de siga o mestre! E os bebezinhos farão absolutamente tudo o que eu disser! Te peguei, mestre! Já estou bem! Já estou bem! Desculpe! Mas isso não vai acontecer, Romeo! É mesmo? Tentem me impedir! PJ Bebê! Robô! Mantenham os parados! Peguei uma! Olha só! Um bebê passarinho! Essa não! Você está bem corujita! Ai, ai! Eu fiz um dodói! Vem comigo! Unidunidunite! É hora de acertar o PJ Mas! Mas isso não chegou nem perto de rimar! Ah, mas não mesmo! Super velocidade de gato! Ah, a cauda não! Gatinho! Lagartichas ofegantes! Você não vai escapar dessa, Romeo! Oh, mas acabei de escapar! Isso melhora! Olha só! Ei, crianças! Querem jogar um jogo? Quero! Que ótimo! Ele se chama Romeo Diz! Agora eu quero que vocês peguem aquele garoto lagarto! Valendo! Fure com isso! Não é hora de brincadeira! Não! Eu quero brincar! Então você precisa me achar! Super camuflagem de lagarto! Lagarticho? Lagarticho! Aonde foi aquele lagarto? Estou aqui, Romeo! E eu também tenho um jogo! Ele se chama Sigo Laboratório Fujão! Super músculo de lagarto! Não! O meu laboratório é mau! Eu vou te pegar por isso, menino lagarto! Ou devo dizer, bebezinho lagarto? Porque você é o próximo! Eu te achei! Eu te achei! Muito bem! A hora de brincar acabou! Apertem os cintos que vamos voltar para o QG! Não! Mas eu não quero! Eu quero usar a caixinha de alheia! Esse é o maior plano do Romeu de todos! Anda! Rápido! Nós já chegamos! Uau! O que isso faz? Ei! O que eu disse para vocês? Não toquem nada! Isso! E também não subam! Qual é, gente? Vocês são super-heróis! Não bebês de dois anos! Tenho dez! Um, dois, três! Estou com sede! Um, dois, sede! Eu quero leite! Aqui está! Agora, sejam bonzinhos, está bem? Eu preciso pensar em como impedir o Romeu! Sozinho! Desculpa! Ei! Sem desenhar nas paredes! Ei! E você, dessa daí, nesse instante! Supera a derência de lagarto! Não! Já chega! Vocês vão ficar quietinhos! Tudo bem! Não chorem! Querem brincar de esconde-esconde comigo? Assim que meu raio-bebê for consertado, aquele lagarto não vai saber o que o acertou! Uou! Não, menino gatinho! Desça! Desça! Esse é o alarme do QG! Oh-oh! O Romeu já está vindo! Se ele me acertar, vai governar o mundo com os bebês dele! A menos que... Quem quer brincar de ser super-herói? Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Então vamos! Acredite em mim! Você consegue! Bata suas asas! Assim, ó! Uou! Funcionou! Eu estou voando! Está tudo bem! Tente de novo! Agora bata com força para fazer o vento das asas de coruja! Supervento das asas de coruja! Uhul! Uhul! Ai, eles crescem tão rápido! Cuidado! Cuidado! Minha vez! Minha vez! Muito bem! Agora corro mais rápido que puder e diga! Super velocidade de gato! E zoom! Super velocidade de gato! E zoom! Uou! Muito bem! Mas não precisa falar a parte do zoom! Mas é divertido! E zoom! Muito bem! Agora me mostrem as suas poses, sua encheroui! Vamos melhorar isso! Agora lembrem-se! O Romeu é o cara mau! E nós precisamos impedi-lo, está bem? Ora, veja quem está aqui! O último PJ Pass para acrescentar ao meu exército de bebês! Depois nada ficará no meu caminho! Não é só um! Ahn... Espere! Eles são seu reforço? Vamos, heróis! Acordem! É a hora do herói, se lembram? Lagotixo, conte uma historinha de niná para a gente! Essa é nossa chance! Pegue o robô! Não! Não me solte! Segure firme! Não! Ei, deixe nosso amigo em paz! Super velocidade de gato! E zoom! Tome isso! Seu menino mau! Ups! Vejam o que me fizeram fazer! Meu pobre robôzinho! É! Vamos brincar, Romero! Agora não, robô! Eu estou sendo mau! Me ponha no chão agora mesmo! Uau! Se lembraram de tudo que eu ensinei a vocês! Meus heróis! Super heróis! Eu quero brincar com a maquininha! Não! Não toque nisso! Roubou mal! Roubou mal! Roubou mal! Roubou mal! Não! Não! O meu raio bebê não! Uou! O que aconteceu? É uma longa história! Mas primeiro, quem são vocês? Ahn... Menino gato da última vez que eu chequei. Ih, Corujita! Ah! Essa não é a última vez que vocês me veem, PJ Masks! Espere por mim, mestre! PJ Masks pela vitória comemoramos! Porque noite, noite, o dia salvamos! POROJ... E a última vez que você fez... POROJ... É... A CIDADE NO BRASIL